Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui para tratarmos da Lei 7479, o Estatuto do Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal. Nós já iniciamos essa disciplina já há alguns vídeos anteriores, já estamos caminhando para a reta final dela, já passamos um pouquinho da metade, então vamos agora continuar nossas aulas, ok? Peço a você aí papel e caneta na mão para todas as anotações, porque o segredo do estudo do concurso público é justamente a teoria, as anotações do professor e os exercícios que são treinamento, uma questão de treinamento, a sua aprovação e eu tenho certeza desse compromisso que você está tendo comigo e com você mesmo, certo? Bom, então nós estamos de volta, vamos falar um pouco mais agora das partes que são boas para o Bombeiro Militar, que é a remuneração, as férias, os afastamentos, as dispensas e as recompensas. Depois vamos entrar numa parte um pouco mais severa, que é o regime militar, que são as demissões, o licenciamento de todos os bombeiros militares que fazem parte dessa estrutura e aí a gente finaliza ali com as questões gerais, as questões finais, as considerações finais sobre o estatuto, ok? Vamos tentar fazer essa sequência agora de uma vez para que a gente possa, nesses últimos vídeos, que você tenha essa estrutura para acompanhar junto com a apostila que vai chegar para vocês, ok? Então vamos lá, na nossa tela aí, nós tínhamos parado e eu quero que você observe aí, nós tínhamos falado o seguinte, deixa eu passar aqui, esse aqui é o nosso marketing, né? Então estamos falando do estatuto do Bombeiro Militar e nós tínhamos parado momentos antes da remuneração, na última aula eu tinha falado sobre a questão da atividade, né? Dos dependentes, né? O Bombeiro Militar, quantos são os dependentes do Bombeiro Militar, né? Não é só a família, pai, mãe, filho, filha, tem muito mais aí que pode ser Bombeiro Militar e agora nós vamos falar da remuneração, né? De uma parte boa aí, a remuneração do Bombeiro Militar. Essa remuneração ela é estabelecida em legislação específica, ok? Então não é alvo do nosso concurso, nós não vamos dizer quanto ganha um Bombeiro Militar, apesar de que no Distrito Federal é referência nacional, né? Do soldado o Bombeiro Militar é referência no país, né? Em relação à remuneração. Mas não é esse o nosso caso, a legislação específica não é alvo do nosso concurso, específica que eu digo é específica da remuneração, ok? Então na ativa, ou seja, quando em serviço ativo, na ativa tem aqueles mesmos sinônimos, né? Quando em serviço ativo, em serviço na ativa, né? O Bombeiro ele tem direito primeiramente ao soldo, o soldo é como se fosse o salário base, né? Não é que é o salário base, eu estou equiparando aqui ao regime seletista, tá? Ao salário base, tá certo? Então por que que aqui nesse caso é remuneração e não subsídio? Porque o subsídio dentro do funcionalismo público vem todo junto, vem tudo junto, é geral. E aqui o soldo, ele é separado, a remuneração como um todo é separado, né? Os vencimentos, as gratificações e as indenizações e tudo isso é somado e incide numa quantia total. Então o soldo é como se fosse o salário base, né? O principal, o eixo principal é o soldo. Esse soldo ele vai alterando de acordo com o nível hierárquico, ok? Então ele se altera com o nível hierárquico. Ok? Um soldado tem um soldo menor, menor soldo, né? E o coronel tem um soldo maior. À medida que o soldado vai sendo promovido até chegar subtenente, o soldo vai aumentando e isso vai incidindo nas demais, nos demais recebimentos que o bombeiro militar detém. Ele também tem direito aos adicionais. Os adicionais que são previstos para o bombeiro militar é o adicional de posto ou graduação, dependendo se ele for oficial ou praça, né? Se for oficial é o adicional de posto, né? Se for praça é o adicional de graduação. Mas vem descrito dessa maneira aqui, adicional de posto ou graduação. Adicional de certificação profissional, ok? Ele recebe também, não vamos confundir que nós estamos falando do bombeiro da ativa, tá certo? Certificação profissional. Ok? E temos também, né? A questão da, do adicional de operações militares. isso tudo aqui corresponde ao bombeiro da ativa, independente dele ser praça, dele ser oficial, né? Ele está na ativa e também temos o adicional de tempo de serviço. Ok, então. Os adicionais de posto ou graduação, de certificação profissional, de operações militares e de tempo de serviço. São esses os adicionais que um bombeiro militar na ativa em serviço ativo pode receber. No que diz respeito às gratificações, as gratificações são de representação, também nativa, ok? Gratificação de função de natureza especial, nós não vamos destrinchar isso aqui, porque na sua prova só vai cair esses conceitos, tá? Não é a explicação sobre o que é esse conceito ou quais são seus valores. E também nós temos a gratificação do serviço voluntário, que é mais conhecido como serviço voluntário né? Então aqui tem essas gratificações, né? De representação de função de natureza especial e de serviço voluntário. Isso tudo aqui para o bombeiro militar da ativa. Quando ele passa para a reserva remunerada ou reforma, que são os casos de inatividade, a coisa muda um pouco. Por quê? Vamos dar uma olhadinha aqui. Na inatividade ele pode receber o soldo ou cotas de soldo, tá? O soldo aqui ele recebe completo quando ele completou os 30 anos de serviço. Quando ele completa os 30 anos de serviço, ele tem direito ao soldo integralmente, porque o tempo mínimo para receber o soldo integralmente são os 30 anos. Se ele não completa os 30 anos de efetivo serviço, ele vai receber cotas de soldo. Para cada ano completo, ou seja, para cada ano, um ano de trabalho é igual a uma cota. Então o que acontece? Quando ele está sob as cotas de soldo, que é a aposentadoria proporcional, então ele pode receber de 1 a 29 cotas. Ok? Deixa eu colocar como está aqui. De 1 a 29 cotas. Tá certo? Então ele pode receber de 1 a 29 cotas de soldo. Isso na inatividade. O cotas de soldo é para o caso daqueles bombeiros militares que aposentaram antes dos 30 anos. Existem casos em que bombeiros, principalmente os oficiais, eles se aposentam antes dos 30 anos de serviço e levam o soldo integralmente. Mas são casos pontuais. Tá certo? Na sua grande maioria, quem não aposenta, ou melhor, quem não entra na reserva remunerada. E gente, quando eu falo aposentar, você entenda reserva remunerada, inatividade, né? Reserva remunerada e depois reforma. Então, quem entra para a reserva remunerada proporcionalmente, ou quem entra para a inatividade proporcionalmente, sempre vai receber cota de soldo. Ok? Temos também os adicionais. Os adicionais são de posto ou graduação, de certificação profissional, de operações militares e de tempo de serviço. Então, eu vou voltar aqui um slide, olha só. Os mesmos são tanto da ativa quanto da inativa. Então, eu vou colocar aqui, ó. Adicionais. Os mesmos quando na ativa. Então, quem está na ativa recebe adicional de posto ou graduação, recebe adicional de certificação profissional, recebe adicional de operações militares e recebe adicional de tempo de serviço. Quem está na inativa também leva isso. Tá certo? E por último aí, a gratificação, a única que vai ficar, que é a mesma da ativa, é a gratificação de representação. Ok? Gratificação de representação. Então, a gratificação de representação é a única que leva na inatividade. Tá certo? Dentro desse contexto aí, então, eu quero que você se atende para mim só um pouquinho, para a gente tirar só essa diferença. Como é que eu faço para guardar esse tipo de situação se cair na minha prova? É muito simples. Ativa e inativa. Na ativa, soldo completo. Na inativa, soldo ou cota de soldo. Os adicionais são os mesmos, tanto os da ativa quanto os da inatividade. Inatividade, entenda-se reserva remunerada ou reforma. Então, todos eles são iguais. E, por último, ali nas gratificações, aqui na ativa eu tenho três gratificações, enquanto que na inatividade eu só tenho a gratificação de função de representação. Na sua postilha eu tenho uma tabelinha bem ajustada em relação a isso, para você bater o visual e guardar isso aí como uma memória fotográfica para a sua prova, ok? Não costuma incidir isso, mas como nós sabemos que as evoluções das bancas podem permitir que esse tipo de terminologia, né, de descrição possa incidir, então é importante nós pontuarmos isso também no seu concurso. Nós estamos falando de matérias específicas. Matérias específicas, elas são sazonais. Mas não costuma cair a mesma coisa em todo o tempo, né? Ela, por ser muito ampla, mas cai especificamente em uma ou duas ou três questões, então nós somos obrigados a passar ponto a ponto para você, tá certo? De volta, então, ao nosso quadro, nós vamos prosseguir mais um pouco aí. Olha só, ainda continuando falando da remuneração, quero colocar algumas observações aí. A primeira delas é o auxílio invalidez. Esse auxílio invalidez é o seguinte, Quando um bombeiro militar entra em uma condição estipulada em lei específica, né, ele vai ser reformado por quê? Por incapacidade definitiva. Como é que isso acontece, essa incapacidade definitiva? Acontece o seguinte, às vezes o bombeiro sofre alguma situação de socorro, ele vai socorrer ou então vai praticar alguma ação enquanto bombeiro militar e aí ele é considerado inválido. A incapacidade definitiva eu considero inválido por causa da junta médica que vai dizer que ele não pode mais exercer a função de bombeiro militar. Então ele vai receber o auxílio invalidez, ok? Isso aqui tem que ficar guardado por você, que é quando ele fica, essa incapacidade definitiva, diz respeito à invalidez, mas eu quero colocar um ponto aqui bem principal para você. A invalidez ela está voltada para a sua questão permanente. Então, ou seja, ele nunca mais vai voltar a trabalhar em lugar nenhum, então ele recebe o auxílio invalidez, ok? Tá bom? Em relação ao soldo, e tão exclusivamente ao soldo, exclusivamente ao soldo, ele é irredutível, ok? É aquele preceito constitucional, né? De que o salário não diminui, exclusivamente ao soldo, ele é irredutível, tá certo? O valor do soldo também, ele é igual tanto na ativa, perdão, gente, quanto na reserva. Então, a pessoa que está na ativa e a pessoa que está na inatividade, quando tem o mesmo posto ou graduação, ele vai receber a mesma coisa. Ok? O mesmo soldo, tá bom? Tanto na ativa quanto na inatividade. Não tem diferença nenhuma aí, tá ok? Isso aqui só é, só tem uma diferença nos casos ali do, do capítulo, do artigo 51 lá, quando vai falar mais especificamente dos aspirantes ali. Mas isso aí é um caso muito pontual. Perdão, gente. E a gente tem que entender que a questão da inatividade e da inatividade sempre vai ser o mesmo soldo. Uma característica muito boa no militarismo, nesse ponto, é o quê? É a questão do salário integral, da remuneração integral, né? Não existe a questão proporcional, exceto quando a pessoa não completa o tempo de serviço, né? Mas quando ela completa o tempo de serviço, ela não tem um teto, não. Ela leva para casa tudo aquilo que ela ganhava enquanto na ativa, né? O acúmulo de remuneração. Na inatividade é proibido acumular remuneração, tá? Então, a regra, vou colocar aqui para você, a regra, proibido acumular remuneração. Certo. Aí, o disposto, né, do que eu coloquei aqui, não vai se aplicar aos bombeiros militares, tanto os da reserva remunerada ou os da reforma, que foram, aí eu vou colocar bem aqui, não se aplica aos inativos. E inativos aqui, eu quero que você entenda reserva remunerada e reforma. Ok? Então, não se aplica aos inativos que, que é o inativos que. Primeiro, eleitos, então, tem mandato eletivo, não se aplica. Segundo ponto, quem tem a função de magistério? Professor, né, camarada que, que dá o sangue ali para ensinar, também não entra, ok? Também, outra coisa que não vai entrar, cargo em comissão, cargo em comissão também não entra, até porque, isso aqui pode até na ativa, ou quanto mais na inatividade, ok? E outra coisa também, serviços técnicos ou especializados, ok? Serviços técnicos ou especializados, tá certo? Então, olha só, não se aplica aos inativos da reserva remunerada ou reformados que foram eleitos em algum mandato, exerce a função de magistério, tem cargo em comissão ou prestam serviços técnicos ou especializados, ok? Então, nesse caso aí, é importante. A revisão dos proventos da inatividade, né, elas são feitas de acordo com a conveniência do administrador, ok? Então, isso aqui é uma condição natural, né? Revisou a remuneração de quem está na ativa, quem está na reserva remunerada ou na reforma, também vai ter a revisão prevista, ok? Vamos continuar, gente? Então, reduzimos aqui o máximo da remuneração, que é um assunto que é muito coadjuvante em relação ao que vem caindo nos concursos das específicas e vamos partir, então, para a promoção. Promoção, assunto também muito bom, né? O que é a promoção? A promoção nada mais é do que o acesso à hierarquia do corpo de bombeiros. Por quê? O acesso à hierarquia no corpo de bombeiro é o quê? Tem três características. Ele é seletivo, então, tem que ter uma seleção. Ele é gradual, então, ninguém pula o posto. E ele é sucessivo, uma atrás do outro ali na antiguidade ou de acordo com o critério. Então, olha só, tem legislação específica? Tem, tem as portarias, tem os decretos, tudo específico, mas o importante para a gente é saber que a promoção é o acesso à hierarquia de forma seletiva, gradual e sucessiva. Isso aqui é promoção. Isso aqui, a intenção do acesso à hierarquia é para que tenha-se o quê? Um fluxo regular de ascendência ou melhor, de progressão funcional. Ok? Então, um fluxo regular de progressão funcional. Funcional. Ok? Fluxo regular de progressão funcional. Tá certo? Então, o planejamento das promoções, tanto na carreira do oficial e das praças, conforme a legislação, é a atribuição de quem? Do comando do corpo de bombeiros. Então, o planejamento das promoções atribuição do comando do corpo de bombeiros. Tá certo? Então, do corpo de bombeiros militar do DF. Tá? A promoção, a finalidade dela é selecionar os bombeiros para exercícios de funções pertinentes ao grau superior. agora, quais serão os critérios? Os critérios é bom você anotar, dar uma atenção especial nos critérios, porque os critérios eles costumam incidir nas provas. Os critérios são, o primeiro deles é antiguidade, então, de acordo com o tempo de serviço ou o tempo no cargo que a pessoa exerce, que o militar, seja posto ou seja graduação. O segundo é merecimento, então, aqui é pelo mérito, o terceiro que também é importante e costuma ocorrer por bravura, aquela pessoa que fez uma ação acima da média que tem louvor, então, antiguidade, merecimento e bravura, são esses três que todo bombeiro vai querer ser promovido, mas professor, você falou que tinha quatro e realmente tem quatro sim, só que o segundo, nem eu nem você, vamos ver se a gente fosse bombeiro lá quando você estiver exercendo o cargo seu de bombeiro, nem eu nem você vamos querer essa última aqui, que é a tão famigerada pós-mortem, né, então, quem recebe esse tipo de promoção aqui é a família do bombeiro, né, então, essa aqui é só para você tirar o 10 no concurso lá, ok, mas o que a gente quer mesmo é a promoção por bravura, porque a gente vai entrar em evidência, foi uma ação com louvor, com merecimento, que é reconhecimento do trabalho e por antiguidade, que é atingir o requisito do tempo de serviço, após morte, nós vamos deixar só para o concurso mesmo a gente faz e depois a gente não pega mais ela não, ok? Eu coloquei aqui o ponto chamado ressarcimento de preterição, por quê? Porque o ressarcimento de preterição é ação, costumam ser, muito dificilmente administrativa, mas são resultado de ações judiciais, tá? Resultado de ações judiciais, então o que acontece? O cara entra na justiça e depois de muitos anos ele acaba ganhando, tá? Então vou colocar aqui, ó, sentença, houve uma sentença e o camarada acabou ganhando aí, ok? Então pode acontecer aí de ter promoção, né, em ressarcimento de preterição, tá? Isso pode acontecer também. Tudo bem até aqui? Podemos prosseguir? Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho das férias agora, né? Vamos falar um pouquinho das férias e aí a gente já guarda esse tipo de situação, ok? Então a gente vai falar aqui das férias e dos afastamentos temporários em que nós temos a primeira questão que é a questão da competência. A questão da competência ela está diretamente ligada ao comandante geral do corpo de bombeiros, né, e a sua regulamentação. Então, quando se fala de férias e afastamentos temporários, eu estou falando da competência do comandante geral do corpo de bombeiros. Quem é que é competente para isso? Quem é competente é o quê? O comandante do corpo de bombeiros. Então vou colocar aqui, comandante geral do CBMDF. tá certo? Então é ele que vai regular, conceder as férias e os afastamentos, tá bom? Regular e conceder. Regular e conceder. Deixa eu te explicar uma coisa aqui em relação a regular e conceder. No militarismo nós imitamos a CLT e também os estatutos como a 8.112 de 1990 que é o Estatuto dos Servidores Civis da União, a Lei Complementar 840 de 2011 que é justamente o Estatuto dos Servidores Civis do GDF. Nas férias nós imitamos muito isso. Nós fazemos o seguinte, a pessoa trabalha um ano e a partir do mês, do primeiro mês do ano subsequente ela pode tirar as férias. no militarismo vem esses dois termos sobre a questão de conceder e regular porque tem a seguinte estrutura. Primeiro, o regular. Por que que vem o regular? Regular para que todo mundo não tire férias no mesmo momento. É só para isso que vem esse nome. E conceder porque tem alguns casos lá na frente que é o estado de sítio, estado de guerra, convocação para ser força auxiliar do exército. Então aí por conveniência do comando-geral e por necessidade da soberania da nação possa ser ou então até uma calamidade interna, gente. pode se suspender todas as férias. A pessoa pode ter saído de férias e pode ter suspensa, interrompido aquelas férias para que aquela pessoa volte a trabalhar até que se estabilize e se mantenha a ordem pública. Então, se isso acontecesse num trabalhador que fosse regido pela CLT ou um empregado público, essa convocação compulsória ela não aconteceria. Agora, no militarismo isso acontece. Por quê? Porque são funções essenciais à segurança pública. então nesse caso o comandante-geral pode chegar lá e por conveniência dele ele pode sacramentar ali, interromper as férias o cara está lá no Caribe curtindo, né? E daqui a pouco o comandante-geral chama ele de volta, né? É igual super-herói mesmo, né? Só falta ter uma questão sobrenatural, mas é igual super-herói mesmo porque os bombeiros eles são os heróis da sociedade, né? Eles estão ali para salvar as riquezas que são as vidas da sociedade. então não é incomum isso acontecer, tá? Esses casos que nós vimos aí por exemplo em Jaboatão dos Guararapes em que a Força Nacional teve lá presente e é compostas por bombeiros militares aqui de Brasília também as questões de enchentes as questões de seca as questões de estrutura colapsadas tudo isso pode ser alvo de que um ou dois especialistas uma tropa de especialistas e aqueles que estão de férias se for uma quantidade considerável o comandante-geral pode interromper e convocá-los novamente para se apresentar e depois daquilo estabilizado aquela situação de incidente estabilizada aí ele volta às suas férias normalmente, ok? Então voltando para a nossa tela só para esse esclarecimento sobre as palavras regular e conceder tá bom? Tem direito a anúpsias também o cara se casou é a dispensa de gala dispensa de gala é oito dias tem direito a luto também por oito dias a instalação quando vier na sua prova instalação entenda-se mudança o cara mudou de endereço ele tem direito a quarenta e oito horas isso não acontece na prática mais por quê? porque o Distrito Federal é pequeno ninguém veio de fora tá? pode gozar dessa licença? pode, pode gozar sim mas não se usa mais a própria escala do corpo de bombeiros no seu sentido geral já favorece né? assim, não tem o uso dela regular em relação a isso tá certo? e a questão de trânsito também essa questão de trânsito aqui é quando a pessoa é designada para cursos né? a pessoa foi designada para um curso ou então foi designada para uma missão tá bom? isso aqui tudo tem desrespeito a ser o que? fora do DF fora das imediações do DF tá certo? então por isso que ela é longa que precisa de uma instalação né? então é situação de fora do DF tá bom? então aqui nessa questão nós vamos continuar falando dos afastamentos temporários no nosso próximo vídeo que serão as licenças né? as dispensas só que agora nós vamos encerrar por aqui já falamos de uma geral na remuneração aqui nos benefícios mas ainda tem mais benefícios que o bombeiro pode contar aí fora desse contexto ou além desse contexto que nós já falamos aqui ok? até a próxima e sucesso! e sucesso!